Olá, muito linda! Puxa! Olha, tô tão feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado mesmo. E não foi difícil encontrar, sabe, pontos de conexão entre vocês. Além da música, o talento, assim, pra fazer hits, que todo mundo canta. E eu vou arriscar dizer a coragem. A coragem pra dizer publicamente que ama uma outra mulher, que ama um outro homem. Foi preciso mesmo coragem? Da minha parte, foi bastante. Inclusive, esse era um assunto que, quando surgia na minha casa, todo mundo ficava muito assustado, com medo da mídia descobrir, das pessoas de fora descobrirem, por conta do preconceito, de como as pessoas reagiriam, e eu tinha uma carreira, sei lá, e tal. Então, eu tive que ter muita coragem pra fazer isso, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A partir dessa declaração. A partir da declaração, é. Mas sua família sabia? Não, minha família sabia, apoiava, amava a gente sempre. E só tinha medo do que as pessoas iam achar, né? Do que o público ia pensar, de como iam reagir comigo, de como a mídia ia me tratar a partir disso. Receio de família, né? Cuidado. Aí, a gente tinha muito medo. Aí, eu falei, cara, quer saber? Isso é uma coisa que... Ai, cara, é tão gostoso, é tão bonito, eu acho que eu preciso viver isso, sabe? Eu não posso deixar isso escondido, ou deixar de viver isso, por conta do que as pessoas vão achar, do que vai acontecer. Eu realmente preciso viver. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E aí, eu tive coragem de contar para o mundo todo, sabe? Você também encara como um ato de coragem, quando você decidiu? Acho que a coragem do amor, sabia? Da paixão. Porque eu fui levado a fazer isso. Eu já tinha tido uma relação anterior com outro homem, ou com um homem, durante quase 16 anos, mas também não era vontade da outra pessoa de tornar aquilo uma coisa pública. E eu jogava essa mesma ideia que a família da Ludmilla tem. Por outro lado, impulsionado pelo sentimento da paixão e do amor, eu achei que eu tinha que fazer aquilo. Um pouco porque já era quase tardio na minha vida também, e eu achava que era, mais do que coragem, era necessário ter aquela honestidade, aquela sinceridade. Isto e assim é como eu sou. Gostem de mim ou não. Eu quis falar em coragem, não que eu ache que tem que ter coragem para falar da sexualidade, mas porque a gente vive num país ainda tão preconceituoso, em que a violência é tão grande contra toda a comunidade LGBTQIA+, que eu encaro realmente como um momento de, assim, sabe? Aquele momento virado, de turning point, porque você não sabe o que pode vir a partir daquele momento, né? Você não tem ideia exatamente do que vai vir. Por exemplo, por outro lado, Fátima, não é uma violência que é exclusiva. É absolutamente verdade, talvez seja o país do mundo que mais mata pessoas trans. Mas também é um índice muito alto de feminicídio, por exemplo. Existe uma violência estrutural contra o que é, talvez, o que é considerado feminino, ou o que não é exatamente masculino do ponto de vista machista, por exemplo. Então, não é uma coisa exclusiva. Nos afeta diretamente, mas é estrutural, me parece. Pelo fato de essa declaração ter vindo no momento em que a Ludi já tinha tido outros namorados, você tinha sido casada com a Scarlett Moon, com a jornalista. Publicamente. Mostrar uma outra face trouxe esse medo de uma rejeição? É como se estivesse surgindo uma outra pessoa, uma outra artista naquele momento? É, a gente tinha medo. É disso que eu te falei. Porque toda vez que surgia esse assunto, tipo assim, com amigos e tal, aí todo mundo ficava assim, mas ninguém pode saber, porque senão, assim, sua carreira acabou e tal. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Você acabou acreditando em isso? Acreditando que se alguém soubesse, a minha carreira ia acabar e tudo mais. Mas foi basicamente o que o Lulu falou. Eu comecei a ter um sentimento tão forte, sabe? Um amor tão lindo, tão gostoso, sabe? Uma relação tão saudável. Que eu falei, a gente já não estava mais conseguindo esconder nos lugares públicos, sabe? Ela vinha, cuidava de mim, assim. É um cuidado meio, assim, meio estranho, né? E é tão bom esse cuidado, né? Hoje, quando eu vejo vocês, assim, tão felizes. Eu acho que isso... Vocês falaram tanto de educar, de aprender. Isso é tão educativo, né? Vocês têm uma percepção de que a história de vocês acaba sendo algo que entra numa luta contra a homofobia? Exatamente porque você olhar pessoas que você admira sendo felizes do jeito que elas são, isso ajuda nessa luta? Eu gosto de dizer que eu não me sinto um ativista, mas tampouco vou ser um passivista, sabe como é que é? De aceitar a violência ou achar... Pelo contrário, eu quero normalizar o sentimento. É amor, né, Lúdia? É sobre o amor. É isso. Sobre o encontro de seres humanos, de almas, de vontades, de sexualidade. Qual é o problema, gente? Se não começou hoje, não vai acabar amanhã? As pessoas são homossexuais desde que a humanidade existe. E também não são, senão não teriam humanidade. Então, por que a gente ainda está, ou alguém ainda está tão espantado assim? A gente sempre poderá atribuir isso ao recalque de quem tem um problema em talvez aceitar isso em si próprio. Verdade. Mas aí é um problema deles, não é nosso. Cada um que cuide do seu, das suas questões. Se você tiver... Bom, esse barulhinho que eu falei, é a hora, então, que a plateia quer fazer algum tipo de pergunta... É Tinder, não. Como é o seu nome? Oi, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu queria fazer uma pergunta para a Lúdia. Faça. Lúdia, você que hoje é um grande símbolo LGBT, eu queria saber como foi o seu processo de se descobrir e de se aceitar LGBT. E se você imaginava, quando você se sumiu, que você se tornaria tudo que você se tornou para nós, LGBTs. Gente, adorei sua pergunta. Ah, eu me descobri, eu tinha 16 anos, aí eu só tinha tido namorado homem até então. E eu tinha o maior preconceito de, tipo assim, quando soube que alguém pegou a mulher, eu falava, mentira, meu Deus, caramba. Sabe? E aí depois eu, depois de um tempo, fiquei, nossa, que interessante. Nem para ela mesmo. É, para mim mesmo. Nem para você mesmo, você... É, eu comigo mesmo, não contei para ninguém, eu só falei assim, nossa, meu Deus, pegou a mulher, que é isso? E depois eu... Eu acho que eu vou querer também, deixa eu ver. Mas falou logo em casa, não? Não, não falei em casa. Aí minha mãe começou a perceber, porque eu e essa minha amiga, a gente ficava muito juntas o tempo todo, não sei o quê. Aí teve um dia que eu fui fazer uma cirurgia do nariz, eu estava grogue do remédio. Eu acho que eu aproveitei aquele momento para falar, eu, mãe, está aí? Aí minha mãe, estou... Eu, mãe, preciso de contar um negócio, não é? Minha mãe, fala. Aí eu, mãe, eu bem amo a fulana, ela. Eu sei, filha, que você ama ela, vocês são muito amigas, não sei o quê. Não, mãe, não é desse jeito, não, é de outro jeito. É tipo namorada. Aí ela, Ah, filha, a mamãe te ama, eu já sabia, não sei o quê. Aí foi assim. Olha, isso é tão bom, né? Quando é assim, né? Quando há essa naturalidade, né? A gente acha que muitas das preocupações também é que hoje em dia a gente vive dois mundos, né? A gente tem um mundo que é o nosso, o real, e tem um mundo virtual, né? E por mais que vocês sejam muito queridos, sempre aparecem alguns haters. Ah, sempre. Como lidar com isso? Eu não lido. Não? Não. Você larga eles de lá? Eu ignoro, eu aprendi a ignorar. Aprendi, porque aquilo me consumia muito, consumia a minha energia, e eu não sabia nem quem era a pessoa do outro lado. Aham. Sabe, é um hater... Nem a pessoa que tá do outro lado sabe quem você é, pra te julgar, né? Pois é, pois é. E aí a minha resposta, tipo assim, acabava dando uma visibilidade pra esse hater gigantesca, porque eu tenho um nome azelar, eu faço por onde, eu trilho um caminho, né? Eu acordo todos os dias ali regando o meu trabalho, regando, sabe, meus projetos. Então, eu tenho algo, né? A perder, eu aprender, aprender, né? É. Ele não, porque ele me insulta de... Eu parei quando foi uma menina que ela me xingou, e eu fui xingar ela de volta. Nossa, eu xingando, foi assim, meu Deus, acabou o mundo, acabou o planeta, ela xingou, ela não pode. Só posso ser xingada. Falei, ai, vamos economizar? Eu não vou responder mais. Agora, mas, olha só a situação, eu entendo que a melhor medida é você não se meter. Mas como é que faz, por exemplo, o Clebson? O Clebson era um analista de sistemas, ele não estava acostumado com uma vida pública. A Bruna, por mais que fosse bailarina, o tipo de exposição mudou muito. Quer dizer, como o casal, isso afeta, conversa, explica? Como é que faz isso? O Clebson tem um sangue frio, uma capacidade de encarar, assim, uma coragem pessoal que vem do fato de ele realmente não achar que deve nada para absolutamente ninguém. Maravilha, né? Então, se ele decidir, ele entra numa... Claro que não tem tempo, hoje ele é meu empresário, ele toca a minha carreira com todos os aspectos, então ele tem mais o que fazer na vida. E, por outro lado, o gesto de publicar, a primeira foto do casal, quem deu foi ele, na mesma rede social que a gente se conheceu. E eu apenas repliquei, eu dei a mesma foto praticamente no mesmo intuito. Naquele momento, houve uma compreensão. Eu acho que é exatamente por isso, porque a pessoa, assim, nem tem noção do que vai acontecer com a vida dela. Você, quando republicou a foto, você tinha noção, mas a pessoa, às vezes, não tem essa noção, né? Aí ele está lá, o Clebson. Você tinha ideia do que ia acontecer na sua vida? Que, por exemplo, a partir daquele momento, as pessoas iam olhar o que você bota no carrinho do supermercado, que iam olhar o que você pede, quanto você gasta para comprar, não sei o quê, que a sua vida ia ter uma mudança tão drástica? Assim, acho que, nesse sentido, talvez eu imaginava, mas o pior de tudo foram as invenções que começaram a surgir a partir desse momento, né? Começou a sair que eu era piloto de helicóptero, eu começou a falar isso. Cada coisa surreal, assim, que você fala, gente, então é assim que acontecem essas desinformações, assim, que existem na internet, né? Então, o que mais me assustou foi isso, sabe? Foi essa exposição, assim... E as invenções. Exatamente, incorreta, assim, não condizia com a realidade, sabe? Para a Bruna, ainda antes, vamos pensar ainda antes de BBB, né? Porque quando foi para o BBB, aí você já sabia de tudo. Mas, quanto antes? Como é que você teve que lidar? Com o que vocês conversavam? Assim, chegou a te incomodar a interferência das pessoas na vida de vocês? Então, quando a gente se assumiu, a gente já tinha um relacionamento há dois anos atrás. Então, eu via o que a Ludmilla sofria na internet, eu via como que era a vida dela. Era muito exposta, era tudo muito exposto. Então, eu meio que estava acostumada com aquilo, sabe? Mas, quando a gente se assumiu, as coisas triplicaram. Então, foi o que ele falou, as fake news, várias pessoas inventando várias coisas. E, conforme foi passando o tempo, a gente foi meio que entendendo, sabendo lidar com esse povo de internet, né? A vida está gostosa agora. Eu falei, por favor, a vida é assim, é bem melhor. Você vê o que as pessoas falam, porque as pessoas inventam muito, sabe? Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que um dia a gente não vai precisar usar mais essa palavra assumiu e ninguém vai precisar ficar dando declaração pública do nada. Eu estou esperando isso acontecer já há algum tempo. Eu vou continuar tentando acreditar nisso, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu também vejo. Foi o que eu coloquei antes. Gente, qual é o problema? Vamos mover para frente, vamos começar a direcionar isso para os verdadeiros problemas, para a pobreza mundial, para a falta de alimentação, para a perspectiva do planeta. Tem tanta coisa com a qual a gente possa se preocupar aqui, pelo qual a gente possa fazer alguma coisa repetiva, porque é o caso de mudança, mas o povo quer saber por que a gente se deita. Parece que é mais importante isso do que esses outros assuntos que são muito importantes. E a resposta que a gente pode dar é deite-se você. É. Como é? Bom, temos mais uma pergunta da plateia. Boa noite, Fátima. Oi. O nome é a Jaila Thompson. A minha pergunta é para a Ludmila. Boa noite. Amei o brilho. Eu gostaria de saber para você a minha pergunta. Como que foi o impacto da fama? É, esse tipo de coisa assim, é o tipo de coisa que eu não lido, sabe? Ah, eu nunca parei e falei, nossa, meu Deus, olha a fama aí, caramba. Sou famosa. Sou famosa, olha. Não, eu fui vivendo e tudo que ia acontecendo de legal, eu falava, caramba, que legal tu viu isso? O shopping parou aqui para eu não sei o quê. E tal, e foi indo assim, foi super natural para mim. Porque eu acho que é gradual, né? Vai vindo devagar. Vai vindo devagar, é. Eu conheci a Ludmila como MC Beyoncé. Ela ainda foi ao encontro com o MC Beyoncé, aí depois ela teve no... Todo mundo. Todo mundo, né? Mas assim, ela depois foi no Esquenta com a Regina Caser, um beijo para a Regina e trocou de nome. Vamos relembrar esse momento. Eu primeiro queria que vocês soubessem, que é muito engraçado, ter um nome de batiz, qual o teu nome de verdade é? Ludmila. Ludmila. A minha voz, velho. Eu acho. Eu achei lindo. Agora, peraí, com vocês no Esquenta, MC Ludmila. Ludmila. Para com essa coisa, garota recalcada, cachorra da rua, a gente pega e amassa. Muito bom. Muito legal. Ludmila, e de lá para cá, o que é que mudou? Não vai falar do cenário, hein? Pelo amor... Ah, deixa eu explicar aqui. Voltou a ser redondo. Deixa eu explicar para o Lu Lu Lu. A gente tem uma private show com uma piadinha nossa. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala, e o cenário, hein? E a mesa, hein? Conta para ele. Porque foi a seguinte, era a terceira vez que ela ia. E ela ia sempre com o DJ, primeiro o MC Beyonce, depois o Ludmila, só ela e o DJ. Dessa vez, ela estava com banda, com bailarinos. E aí, eu levantei e falei, Ludmila, o que mudou desde a última vez que você veio aqui? E ela, e realmente, o cenário tinha acabado de mudar. Ela falou, ah, o cenário. Aqui era redondo, tinha uma mesa. E aí, eu falei, não, Ludmila, na sua carreira. E ela pegou ali, sabe aquela virada assim, que ela não acusou o golpe? Ali, eu vi essa menina estar pronta para o desafio do palco. Porque o palco, você não sabe o que vai acontecer. Você entra e não sabe o que vem. Não sabe o que vem. Ela está pronta, porque você tirou. E a partir dali, toda vez que a gente se vê, você fala, Fátima, e a mesa? E aí, como é que o cenário? E aí,